Fala galera, fala fofos e fofas e hoje eu vou deixar a dica de como você pode construir esse brinquedo sonoro com seus alunos. Esse brinquedo sonoro eu usei para contar a história da abelha pólen. Para fazer a abelhinha sonora, você vai precisar de uma garrafa pet, EVA e o fio de nalho. Eu cortei as asas da abelha no EVA e um pedaço de garrafa pet para segurar as asas. Na ponta de cada asa eu coloquei o fio de nalho para que ela possa se movimentar quando eu estiver puxando o fio para baixo. Eu fiz um furo aqui para que a asa possa passar por dentro e poder se mexer livremente na hora que eu puxar o fio para baixo. Aqui na frente eu fiz o rostinho da abelha, eu peguei o EVA, cortei ele em um círculo, fiz as anteninhas e o rostinho da abelha. Para fazer o som, é o princípio, é parecido com o casu pet, que eu já fiz para vocês também. Inclusive na contação de história do pato Baltazar, eu fiz o casu, ensinei também. Mas o princípio é o mesmo no caso da abelha. A diferença é que aqui a gente vai precisar de fazer o furo, como eu fiz lá no casu pet, colocar um pedaço de sacola, como eu fiz no casu pet também. E o segredo para que fique com o som de abelha é colocar essa liga. É um tipo de liga que amarra cabelo, eu tenho aqui, da minha filha, tenho vários. E aí você vai colocar o plástico, a liga na boca da garrafa e fechar. Ela vai ficar com um som mais vibrante, parecido com o som da abelha. Então é isso galera, dicas simples de atividade que você pode fazer com as suas crianças. Você também tem a opção de pintar a garrafa, já que a abelha é um senso comum a gente pensar que ela é amarela e preta. Mas tem várias cores de abelha, diferentes tipos de abelha também. Então essa é só uma dica de como você pode fazer ou a cor que você pode usar na sua abelhinha, no seu brinquedo sonoro. E quem gostou, se inscreve no canal, dá um joinha ou indica esse vídeo para algum amigo. Tchau! Tchau!